Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio do Pai Possuído e é no modo que tem modos especiais. Agora nós temos aqui uma tocha. E é só isso. O modo é Light Out, que é luzes apagadas. Então a gente... Meu Deus do céu, isso aqui tá macabro, hein? Isso tá macabro. Por quê? Não temos a lanterna, nem a lanterna de game mode. Nossa, isso daqui vai ser muito bizarro, gente. Não consigo ver nada mesmo. Pai... Vamos nessa. Vamos lá, vai ser difícil daqui, hein? Já digo... Então assim, a gente não vai precisar desligar as luzes, né? Já vai aí poupar... De fazer alguma coisa. Peraí, o tempo tá ao contrário? Ah não, é sete da noite, tá? Nossa. Eu tô enxergando nada. A minha lanterna... A minha lanterna só funciona aqui. Já comi aqui sem querer, galera. Foi mal, não tô enxergando nada. Mentira, eu queria comer um miojão. Bora. Tá assustador. Isso daqui vai ser macabro, hein? Ó, não dá pra ver nada. Como que a gente vai enxergar aqui alguma coisa? Bora. Falta mais dois miojões. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não precisa me empurrar não. Aí. Tá escuro, mas não precisa, né? Vamos lá, fazendo mais um miojão. E... Faltou do pai. Não. Não, tá faltando... Tá faltando dois agora. Tá faltando dois ali, ó. Na ponta. Tá faltando um só na ponta ali, ó. Na ponta da... Da mesa. Oposto ali, ó. Aê, boa. Bora comer, come tudo. É isso. Vamos lá. Vamos abastecer aqui novamente. E aí a gente abastece a mesa, porque isso aqui vai ser difícil, hein? Esse modo lights out aqui vai ser complicado. Vamos ver o que o pai tem pra falar. Vai, pai. Fale, pai. Olha lá. Tá. Escutou alguém batendo na porta lá? Tá alguém batendo na porta. Mesma coisa de sempre. Tá. Minha tocha agora tá funcionando. Mas o que acontece? Ó. A minha tocha... Ela tá iluminando aqui. Ela não ilumina... Essa parte aqui, ó. É muito escura. Agora tá iluminando. Ela tá com um problema, essa minha lanterna aqui, viu? Tá. Eu já vou ficar no quarto. Porque as luzes provavelmente vai falar que não... Não tem o que desligar, né? Já tá tudo desligado. E aí eu já vou ligar o ar-condicionado. E aí vocês já... Olha lá. Caramba, realmente não tem que apagar as luzes. Que bom que o jogo entendeu isso. Bom, a história desse é o seguinte. O homem da vizinhança... Ele tá possuindo agora as casas que estão escuras. Casas que estão escuras precisa de salve. Só que as casas não querem receber esse salve. E aí é o que acontece. Ele tá possuindo as pessoas pra entrar pedindo salve pra ver se clareia. Pra ver se volta a luz. Ó lá. Ó. É isso que tá acontecendo, entendeu? Esse é o motivo. Open the front door. Open the front door. Deixa eu dar uma olhadinha no PCzão aí. Ah, não enxergo nada. Meu amigo. Nossa, que escuridão. Nossa, olha. Tá tudo escuro. Olha lá. Vamos ver. Ó. Ó. Doidão no escuro, ó. Beleza. Ih, esqueci de pegar a copa d'água de novo. Vixe, Maria. Mano. Só tomou chinelada. É sobre isso, mano. É sobre você não deitar e tomar chinelada. Zian Jujuba, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zian. Obrigado demais, Z. Mais um iluminado. Obrigado, viu? Infelizmente, um dos filhos não aguentou o tapa no like e já tombou, galera. Vamos pegar o copo aqui. Já vamos tomar uma água aqui, porque essa noite vai ser difícil e escura, tá? Já vai ser bem difícil. Então, assim, meu copo tá cheio? Não. Como assim? Tava falando que tá cheio o quê, meu amigo? Tá cheio é nada aqui, ó. Agora sim. Essa tocha não ilumina nada. E aí? Essa tocha aqui, ela tá iluminando por parcela. Meu Deus do céu. Ele é deitado no meio do escuro. Me ajuda aqui, meu senhor. Vou pegar o miojo. Vou reabastecer. Vamos, 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 vamos. Ai, que susto! Nossa, mano! Nossa! Quase destruiu totalmente o Godenote, meu amigo. Que susto, cara! Nossa, mano, não fez nenhum barulho. O problema, ele não fez aquela musiquinha que ele tinha levantado. Será que esse modo também não faz o barulhinho? Ih, rapaz. Olha lá. Cadê ele? Cadê? Ele vai descer ali, ó. Ele tá descendo, ele tá todo ali na escada. Ele voltou. Pegou. Ih, caramba, levantaram cedo demais. Tá vindo, tá vindo de novo, hein? Começou. Ó. Veio, ó. Ele veio igual o Naruto, vocês viram, né? Olhou de um lado pro outro, com os bracinhos pra trás. Correu. Vamos lá. Boa. Vai começar. Tutorial. Tiki, tiki, tiki. Beleza, vamos lá. Vamos tomar uma água aqui. A noite já começou e o pai já tá zangado. O pai já tá maluco. O pai já tá sedento por muitas kills. Isso aqui não dá pra chegar a nada, né, meu amigo? Nossa. O pior... Ih, caramba. Tá sem... Tava sem gasolina já. Que isso, meu parceiro. Ai, que susto. Ai, caramba. Muito escuro, né? Terceira tentativa, vamos lá. Terceira. E a tentativa que a gente vai conseguir agora, hein? Partiu. Tá, vai aparecer o tutorial. Vou nem me levantar porque eu tô cansado já. Tô cansado de... Dele morder meu pezinho. Vamos lá. Aí. Vamos lá, galera. E se você ficar spamando a tocha, talvez ela desbuga. Vamos ver. Ih, não tá desbugando não, papai. O problema é que o pai não faz barulho nesse modo também. Esse é o problema. Ele tá roncando ali, ó. Ele não faz um barulhinho. Então, na primeira... Misericórdia. Quase... Quase enfartei do coração aqui. Não faça isso não, meu amigo. Meu Deus do céu, mano. Que que é isso? Eu tô jogando FNAF ou eu tô jogando World Strict Dead? Tá maluco, mano? Tá... Tá amarrado isso aí. Sai fora. Comprou a... Davi Gamer Dias. Então, quer dizer que você é Gamer Dias? Gamer Noites? Você é tudo e tal. Então, você é a comédia no YouTube e tal. É isso. Tá. Eu não vou sair daqui enquanto o pai não sair dali também. Ó. Vamos ver. Tá dormindo ainda. Pilantra. Agora você tá dormindo, né? Agora você não acorda daí, né? Seu careca. Seu careca. É isso mesmo que você tá ouvindo. Você é um careca. Você é um jão. Tá, seu careca? Ai, meu Deus. Tô começando a ficar com fome e esse careca não levanta do sofá agora. Bora. Levantou o careca. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, não. O karma. Que loucura, hein? O karma. Aquele que trollou foi tapeado, mano. Tá, e agora? Deitou ou não deitou? Ele não faz um barulho, mano. Vou olhar no PC. Não, não dormiu ainda. Ô, careca. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Deita, 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 deita. Mano, ele não tava deitado. Ele não tá deitado. Ele não... Meu Deus do céu, velho. O cara tá aqui. Ô, careca, tá aqui, rapaz. Nossa, mano. Esse é o modo mais difícil do que o de cinco players ainda, tá? Vai, vai. Eu preciso comer. Eu tô com fome. Papai. Papai. Vai dormir, papai. Lascou. Lascou. Se não dormiu... É isso, mano. Eu preciso comer. Tropecei. Infelizmente, tropecei no degrau. E... Esse foi o fim dessa vez. Não foi nem pelo susto. Foi pelo tropeço. Centésima tentativa, hein. Já vou descer. Já vou comer. Eu não quero nem saber. Eu já vou rangar, meu amigo. Já ranguei. Tô subindo. Mano, ele já levantou, velho. Ele já levantou, ele já levantou. Ele tá lá em cima, ele tá aí em cima. Não subam, não. Não subam, não. Quero ver você me pegar agora, hein. Quero ver você me pegar. Vem aqui me pegar, vem. E, rapaz, não é que ele veio mesmo? Vai, 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 vai. Corre. Corre. Corre muito, corre muito. Corre muito. Isso. Vambora. Pega nunca. Só em 2.500. Não, não, não vai me pegar. Tum, tum. Tum, tum. Ih, melhor não levantar não, hein. Ih, rapaz. Foi levantar. Recebeu o salve. E agora? Como vai saber que deu certo agora? Tá, espera mais um tempo. E... Partiu. Não tem como ele tá levantado, né? Aí, eu vou abastecer aqui, ó. E... Já vou tomar uma água. Já vou reabastecer a água. Não aparece aqui, hein. Já vou ficar... Já vamos fazer aqui mais um miojão. Ele deve estar acordado já, né? Aí, vai, 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 meujão, meujão, meujão. Vou fazer mais um. Vou ficar aqui. O negócio é esse. Ele tá aqui? Cadê ele? Ele não tá aqui, não, né? Tá aqui, não, né? Tá aqui. Bora. Ficou preso, ficou preso. Sobe, 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 sobe. Boa. Aí. Fecha a porta. Beleza, beleza. É isso aí, ó. Agora é GG demais. Depois de muitos tapas, muitos sustos. Agora você não assusta ninguém, meu parceiro. Agora tá tudo tranquilo. Duas da manhã. O problema é que não dá pra saber quando ele vai deitar, né? Tem que ter uma... Opa. Acho que ele deitou já. Bora. Espero que tenha deitado. Tá deitado, carecão? O carecão tá deitado. Família, vambora. Vou comer. Eu já tenho aqui pra fazer. Já vou aqui assar mais um miojinho. Ih, rapaz. Ele tá aqui já. Passou a rasteira no menino ali, mano. Meu Deus do céu, Bergo. Sobe, 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 sobe. Se não fosse a rasteira... Aí. Boa. A gente tem que contar, hein. Quando ele subir. Vamos ver. Ó, ele tá aqui, ele tá aqui. Fez barulho da porta. Ó. Vamos lá. Vou contar... Segundos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Será que doze? Não. Vamos tentar começar a contar um pouquinho mais aí. Acho que uns... Olha, ele tá ali embaixo, pelo menos. Ele tá quase deitando no sofá. Eu acho que deve ser o quê, então? Porque ele tem ali um processo de ficar bugando na parede, ficar bugando na escada. Uns quinze segundos, né? Eu acho que é até quinze. Bora. Eu tô confiando agora que ele tá deitado, porque ele tava ali embaixo já. Partiu, partiu. Corre, corre, corre. Bebe uma água aqui. Três da manhã. Três da manhã. Pega mais uma aguinha. Aguinha, aguinha. Ih, não tem um miojão pra mim. Lascou. Ih, 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 ih. O bicho veio... Secou. Secou. Levou todo mundo, mano. Ninguém sobrou pra pedir um sal. Todo mundo se foi. E... É isso, mano. Weird Stricted Dead. Lighthouse. O mais difícil de todos. Nem o com cinco pais é tão difícil assim, mano. É muito difícil. Olha lá. Ele tá até checando ele pra bater mais ainda. Que loucura. É isso. Deixa o like pra não tomar um tapa. Do pai aqui. Se inscreve. Até o próximo vídeo.